Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. Dessa vez a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco diferente, um vídeo talvez um pouco, até um pouco entediante, mas extremamente informativo, ok? A gente vai estar fazendo um tutorial do sistema de alma, mas como eu não posso criar um personagem, o pá, e estar mostrando para vocês um passo a passo, a gente vai estar mostrando já com o sistema de alma do próprio fórum, ok? Já que lá é um tutorial escrito, teórico, a gente vai estar meio que falando aqui ele, tipo narrando a bíblia com Cid Moreira, sacou? Vai ser tipo isso, só que com a voz muito pior, no caso a minha. E vamos lá, vamos explicar para vocês o seguinte, sistema da alma, algumas coisas bem básicas para vocês entenderem o início. Lembrando que você precisa ser no mínimo level 30 e no máximo level 98, ok? 98 ou 99. Posso estar enganado em algum ponto desse, ok? Para vocês estarem dando até o up da última bolinha. O que é importante saber? Que vocês vão precisar de três tipos de itens, ok? Lasca de alma, lasca das almas, ok? É diferente, lasca de alma e lasca das almas, eu vou estar explicando para vocês, e purificado, tirando uma quantidade de gold, ok? Bom, então vamos primeiro pela lasca de alma. Lasca de alma vocês podem estar conseguindo como? Além de eventos que praticamente toda semana tem evento de lasca de alma, vocês podem estar acumulando diariamente. E como vocês vão fazer isso? Bom, de forma simples de conseguir, porém a quantidade é ridícula. Bom, primeiro que toda vez que vocês subirem a escada e vocês estiverem passando por elas, se for a primeira vez que vocês estarem subindo uma escada, nos andares 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, vocês vão estar ganhando uma quantidade referente ao andar que vocês subiram. Se vocês estão no andar 10, vocês vão ganhar 10 lasca de alma. Se vocês estão no andar 20, vão ganhar 20 e assim sucessivamente. Outra forma de vocês conseguirem, assim que vocês saírem da escada de cristal, quando vocês forem pegar a recompensa, vocês vão pegar uma quantidade referente ao andar que vocês morreram. Exemplo, vocês estão no andar 73. Se vocês morreram no 73, quando vocês saírem, vocês vão pegar uma lasca de alma a cada dezena que você subiu. Exemplo, se você morreu no 11, no 12, no 13, no 14, no 15, etc. 19, você vai ganhar uma. 21, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. No 73, vocês vão ganhar 7 lascas de alma. Ok? Entenderam como funciona o lasca de alma? Outra forma de vocês arrumarem lasca de alma é o quê? Vocês podem estar fazendo um sistema de banho. Banho abençoado. Lá dentro, vocês vão... Vocês ficarem até o final e não morrerem. Vocês vão estar pegando fragmento da lasca da alma, um negócio assim. E o quê que vocês vão fazer com esse fragmento? Vocês vão juntar 10, vão até um NPC na árvore da vida. Ok? Ele fica bem em frente a uma fonte. Ok? Eu já falei o quê? Uma porrada de vezes. Eu vou tentar falar entendeu. Também que não melhora muito o quê? Entendeu? É chato para caralho. E o quê que vocês vão fazer nesse NPC? Nesse NPC, vocês vão estar trocando 10 fragmentos de alma, você por uma lasca de alma. Vocês podem fazer isso 5 vezes por dia. Então, se vocês forem mais ou menos feliz nessa história aí, vocês vão estar conseguindo 12 lascas de alma, isso chegando até o andar 70. Ok? Não é um valor grande, não é. Pelo contrário, é ridículo pela quantidade de lasca de alma que você precisa para upar a alma. Bom, vamos lá. O próximo item agora são lascas de alma. Lascas de alma são diferentes, no caso, porque vocês vão precisar de 1, 2, 3, 4, 5 tipos. Entre eles, lasca de gelo, lasca do brilhantismo, lasca do vazio, lasca iluminada e lasca do coração. A lasca do vazio, vocês vão conseguir obtê-las dentro da DG, que é a mesma coisa que dungeon e a mesma coisa que calabouço, do level 30. Ok? Se eu não me engano, se chama o cofre fantasma. Ok? Lá vocês vão estar conseguindo pegar. Bom, na vermelha, vocês vão precisar de lasca do brilhantismo. Vocês vão conseguir pegar ela na DG do level 45. Se eu não me engano, o nome é Coliseu Sangrento. Ah lá, aqui a alma roxa, vocês vão estar precisando de lasca do vazio. Vocês precisam fazer a DG do 55. E o nome da DG do 55 é? Relíquia do sacrifício. Bom, aqui a amarela não menos importante. Vocês vão precisar fazer a DG do 65. E também podem estar pegando na lista de heróis, ok? Que também é do 65. Vocês podem fazer 5 vezes por dia. É a lasca do iluminado. Vocês precisam estar leve 65 e fazer a DG do 65. A última aqui, não menos importante, é a lasca do coração. Onde vocês vão precisar fazer a DG do 75. E também a lista de heróis, que lá também dropa. E o nome da DG é Psicodélica, ok? Essas são as 5 almas padrão, ok? Que vocês vão conseguir fazer as DGs e pegando lasca. E a lasca, e a alma laranja, Gabriel? Como é que funciona? Bom, funciona da seguinte forma. Eu vou tentar, eu vou ligar o print aqui. Acho que não vai gravar, não tem problema não. Deixa eu baixar um pouco aqui. Baixo um pouco aqui, ok? Bom, aqui, o mouse que está aqui em cima, acho que vai servir, ok? Bom, aqui as primeiras bolinhas são as bolinhas principais. Bolinha principal, bolinha principal. Pode ver que ele é um pouco maior, ok? Ele é um pouco maior. São as bolinhas principais. Para você liberar a laranja, todas essas bolinhas principais aqui têm que estar nível 10, ok? Fazendo isso e você tendo um level acima de 80, vocês vão estar liberando para poder usar a alma laranja, ok? E agora eu vou dar algumas pequenas dicas para vocês. Para que, por exemplo, você que está começando... Ah, Gabriel, mas tem uma porrada de bolinha. Em que eu vou upar? O que eu vou fazer para não gastar tanta lasca de alma e ser eficiente? E isso me dê um bom ataque para me começar? Bom, esse é um conselho que eu dou para praticamente todo mundo que me pergunta de alma. É um jeito que eu faço, que eu costumo fazer e que dá certo porque ele aumenta muito o meu ataque, ok? E para quem quer upar primeiro, quem quer ficar forte para ter um bom ataque, para você matar rápido na paisagem, para você matar eficientemente na escada, entendeu? Fazer pátio. Esse é o sistema. Esse sistema que eu vou mostrar para vocês não é para fazer PVP. Lembre-se disso. Para fazer PVP é outro sistema que eu também vou mostrar. Mas esse primeiro aqui é somente para você upar rápido. E o que você vai fazer? Bom, primeiro de tudo, vocês vão botar a lasca, a primeira aqui, grande azul, nível 10. Na vermelha aqui, vocês vão botar essa nível 10, a principal, e essas quatro de cima aqui, ó. Essas quatro de cima aqui, nível 10. Na roxa, vocês vão botar essa aqui roxa, nível 10. A amarela aqui, vocês vão botar essa aqui, principal, nível 10. E essa logo seguida aqui, nível 10. E a verde, vocês vão botar nível 10. Fazendo isso, vocês vão estar liberando a laranja. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar a principal, nível 10. Essa aqui de cima, aqui onde o mouse está em cima, nível 10. E essa segunda aqui, nível 10. Fazendo isso, vocês vão pegar, tipo, 60% a mais de ataque físico e mágico. Ok? Agora, vamos para a PVP. PVP, muda alguma coisinha? Muda, tá? Muda um pouco. E muda o que, Gabriel? Que ridículo. Vamos lá. Você vai botar essa nível 10, e essas quatro primeiros aqui, ó. Nível 10. Aqui na vermelha, além de vocês botarem essa aqui, nível 10, vocês vão estar colocando essa, essa e essa. Essas três aqui de cima, nível 10. E essa, e essa aqui, nível 10. Tá? Na roxa, vocês vão estar colocando essa aqui, nível 10, essa aqui, nível 10, e essa nível 10. Então, essa aqui, ó. Essas trêszinhas aqui. Ok? Na amarela, vocês vão estar colocando essa nível 10, essa nível 10, e essa nível 10. Tá? Na verde, vocês vão estar colocando essa nível 10, essa nível 10, essa nível 10, e essa nível 10. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Galerinha, valeu. Partiu. Fui.